Um torneio de xadrez agora que vai ter, né, Josué? Queria que falasse um pouquinho, o primeiro torneio de xadrez que vai ter? Para deficiente visual. Faz o balance também. É estadual, é. É o primeiro torneio para deficiente visual, a nível estadual. Estadual em todo, aqui no Rio Grande do Sul. Vai ser dia 29 e 30 de março, em Salvador do Sul. E quem é que participa, já tem que estar jogando xadrez? Podem ser pessoas iniciantes? Não, pode ser iniciante. O importante é participar. E inscrição, como é que é? Em Salvador do Sul tem uma taxinha lá, pequenininha. Mas o mais importante disso, sabe, que vai ser o primeiro no estado. E tem o apoio do governo, vale a pena participar. E é só para pessoas cegas ou com baixa visão ou também para outros? Não, pode ser até quem encher. Pode ir, porque é dois torneios. Um que é se corto aberto, xadrez rápido e outro é para deficiente visual. Como é que é essa adaptação do jogo de xadrez para o público de casa poder entender, né? O xadrez adaptado para pessoas com deficiência visual? Assim, o tabuleiro da gente que não enxerga, as peças são diferentes. É o mesmo tipo de peça, só que as peças brancas é totalmente... Como é que eu vou explicar? Ela não tem um pontinho. A peça preta tem um pontinho a mais em cima, entendeu? E a peça branca não tem esse pontinho. Ah, um pontinho tátil. Então, te identifico o que é preto, o que é branco. Sim, preto. Eu vou mostrar aqui agora para o nosso telespectador estar em casa. A peça preta que tem um pontinho em cima, né? Que ele falou. Sim. E a branca não tem. E a branca não tem. E ela tem os encaixes também aqui para a mesa, né? E cada casinha tem um furinho baixo para encaixar. E quem ensina o xadrez para a segurizada? A ONG Embrião, que começou lá na Escola Salgado Filho, né? E depois pegou gosto. E todos os torneios da Embrião tem na categoria... Tem a categoria DV. DV, que é deficiente visual. E a regra muda bem pouquinho, porque as regras de xadrez são universais, né? Peça tocada, peça jogada, daí... Só muda nisso, porque no xadrez é... Peça levantada, peça jogada. E ganha prêmio também, né? O vencedor. Sim. A gente tem o troféu aqui atrás, né? Que o vencedor... A gente pode mostrar o troféu também. O vencedor do torneio ainda recebe o troféu. Sim. Feito de papetagem. Esse aqui a gente trouxe. Depois queremos deixar aqui em homenagem a nossa visita aqui, né? A gente gostaria de deixar com o estúdio. Ah, depois a gente vai colocar num lugar de honra na nossa redação do Cidadania. A nossa, não importa. E vocês também têm trabalhos de consciência ambiental, né? Que acho que foi como começou o trabalho da ONG, né, Josué? Pode falar um pouquinho dele pra gente? Carlos há 20, mais de 20 anos atrás, se encontrou no Rio de Janeiro, a Eco 92, né? Já faz 22 anos. Líderes do mundo inteiro pra se pensar, então eles tiraram ali uma pauta pra se pensar uma política mundial pra questão ambiental, né? E todos nós somos responsáveis. Foi assim que assinou os líderes mundiais. E desde aquela época nós também tomemos uma consciência. O que que nós podia fazer? Nós, cidadão. Então nós reunimos um grupo e formamos a ONG Embrião. Pelo foco ambiental a gente pegou essas ferramentas, o xadrez, as bicicletas, e começamos a trabalhar. Em Alvorada, pra te ter uma ideia, nós juntamos umas 10 toneladas de pilhas, né? Só em Alvorada. Só em Alvorada. Nas campanhas que a gente tem o convênio com a prefeitura, a gente não ensina o xadrez simplesmente. A gente trabalha a questão ambiental. Então essas pilhas são levadas pra São Paulo, que a única empresa que recicla pilha é a Susankin em São Paulo. A única no Brasil que é homologada. E o Banco Santander que nos apoia nesse projeto de levar as pilhas, que é caro. A gente não pega as pilhas e manda pra São Paulo, assim, elas, né? Isso custa em torno de 2 mil reais a tonelada. E o Banco Santander nisso ele apoia bastante pra dar um fim, né? Ecologicamente correto. Porque a pilha não tem que ir pro lixo. A pilha tem que ser destinada pra um fim ecologicamente correto, né? E todos os integrantes da ONG, independente, participam dessa coleta de pilhas também? Ou tem o coleta de óleo, né, também que vocês fazem? Exato. Isso é feito na escola, a campanha da coleta de pilhas. Que é feita uma troca com as crianças. A criança que traz uma pilha ganha... Se traz três pilhas ganha o que é? Um bispo, né? Um bispo ou... Um cavalo. Um cavalo, que é o valor relativo das péssicas. Cada péssica tem o seu valor. Se trazer cinco pilhas ganha o que é? Uma torre. E se trazer nove pilha. Cada uma. Então, esses são os valores relativos da péssica. E o rei, claro, a gente negocia com as crianças, né? Trabalha a questão da negociação mesmo. Que o xadrez integra também as pessoas. Tu precisa apertar a mão do adversário no início pra começar o jogo. E depois também. Depois pra cumprimentar a vitória. Então, tem toda essa integração no xadrez. A gente aproveita essa força humana. Mesmo as bicicletas também são produzidas com material reciclado, material reaproveitado? 100%. A gente tem bicicleta lá que a gente fez assim. Usou a caixinha aquela da geladeira, por exemplo, velha, pra fazer o cesto. O cesto é três. E a tua é assim, né? É a minha. Tu ajuda também nessa arrecadação de materiais pra produzir as bicicletas? Sim, sim. Tipo, eu falo com meus amigos que tem bicicletas usadas, que não usam mais pra doar, entendeu? Quando tá tocado no pátio. Quer dizer, a partir de algumas peças de outras bicicletas, ou algum material que não é mais utilizado, vocês constroem o ODKV, né? Sim, o ODKV. Como é que surgiu esse nome, poderia explicar? A Valão podia explicar melhor. É uma professora nossa lá, a Fátima. Ela, a gente não sabia qual nome dar pras ODKVs. Ela sugeriu, daí a gente tava pensando, a gente, entre o nosso grupo, entendeu? A gente tava pensando, ela, ah, o ODKV, um lado enxerga, e o outro, que tá um lado, não. O ODKV. Ah, o ODKV. Então, na verdade, é uma brincadeira com uma... Sim. Um vê e o outro não vê. Sim, é o ODKV. E como é que essa relação, então, Alain, tu sempre anda em dupla com alguém que tá enxergando. Sim, sim, com o ODKV. Mas os dois pedalam. Sim, os dois pedalam, e o que não enxerga também tem a moça que tá dirigindo, porque tem guidom também e tem o pedal. E como é que é a tua sensação de poder andar de bicicleta? Ah, é diferente. É sensação que eu... parece que eu vou te enxergar de novo, então. Mesma sensação. É bastante interessante, porque não tem barreiras, na verdade. Não, não tem. Todo mundo pode aproveitar, né? Sim. Por que lugares que tu já passou com a bicicleta? Não, não entendi. Por que lugares tu costuma passear com a bicicleta? É lá em Alvorada? Tem alguma praça, um parque? Sim, Alvorada, sim. Massa crítica aqui. Não, massa crítica, a gente passeou no mês passado. Aqui em Porto Alegre? Sim, esse mês a gente cai de novo. Ah, bastante interessante. Josuela, a gente faz... peço licença pra vocês agora. Daqui a pouquinho nós já voltamos a falar sobre o trabalho da ONG Embrião. O Cidadania agora faz um breve intervalo, nós voltamos na sequência.